Professor Claves aqui, mais uma super microaula ultra rápida, ultra objetiva. Lembrando que esta é a terceira microaula do dicionário de acordes. Eu vou pedir para você não perder as aulas anteriores. Aparece um balãozinho aqui no canto superior esquerdo do vídeo. Por exemplo, olha, essa fininha aqui se chama prima. E a outra é apanhada? Não. E eu quero que você assista e reveja as aulas porque isto é uma sequência, tá certo? Se você pegar toda a sequência desta série, eu acredito que você nunca mais vai precisar consultar um acorde básico de violão e que você vai ganhar muito com isso, muita velocidade na tua assimilação dos acordes. Realmente isso é importante e vale a pena você insistir um pouquinho, tá certo? Então fica ligado, assiste até o final do vídeo porque hoje está demais. Vem comigo! Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir este vídeo até o final? Muito bem pessoal, eu vou colocar um dicionário novo, hoje um formato novo. Nas aulas anteriores o violão apareceu assim, em pé, certo? Na aula de hoje ele vai aparecer assim, tá certo? Então olha ali, aparece um C7, que significa dó maior com sétima, só que esta sétima é menor. Professor, o senhor não falou que quando é menor aparece um M do lado? Sim, porém isso é um padrão universal. Todo sete significa sétima menor. Sétima menor, então é um acorde maior com a sétima menor, tá? E o que que acontece? Você está vendo ali, ó, sobre a sexta corda, que é esta aqui na prática, aparece um X. O que que significa esse X, professor? Significa que não é pra você tocar na corda que tiver o X, entendeu? E, professor, aparece ali uma barra forte, uma barra assim. O que que é essa barra aí, professor, que não apareceu no dicionário anterior? Esta barra significa esta parte aqui, ó, do violão, tá certo? Professor, mas a barra não é pestana? Tem a barra de pestana que vai aparecer no acorde F7, F7. Diferente desta que estamos mostrando agora. Esta barra aqui é onde dá o suporte para as cordas, tá bom? Professor, mas não tinha que ser um padrão, não está meio bagunçado? Queridinho, eu vou te mostrar como vai aparecer na prática. Isso deveria ser padronizado, sim, mas na prática não funciona assim. Então, cabe a você interpretar o significado, tá certo? Então, vamos lá. Você já aprendeu a corda de Dó, certo? Que é este aqui. Para fazer o Dó com sétima, você simplesmente vai colocar o dedo 4 na terceira casa, terceira corda. Aí o som fica este aqui. Próximo acorde, Ré 7, certo? Você tinha feito o Ré maior aqui e o Ré 7 meio que você inverte a ordem, ó. Essa notinha que está aqui vai para trás, assim, ó. Troca os dedos e fica nesta configuração. Por exemplo, olha, essa filhinha aqui se chama Prima. E a outra é a cunhada? Não. A sobrinha? A tia? A madrasta? Não deu? Chama-se Prima porque é a primeira. Ah, bom, então assim sim. Bom, esta é a primeira. Esta é a segunda. Sim. Esta é a terceira. E essa é a marcha Ré. Esta é a quarta. Ah, o senhor me disse que tinha cinco marchas, né? Onde é que é o freio? Aí depois aparece o Mi 7. Você tinha feito assim, o Mi maior aqui, certo? Para fazer o Mi 7, você só tira o dedo 4. Fica assim. Está ok? E agora aparece o Fá 7. Que é esta configuração aqui. Dedo 1 sobre a sexta corda. Sobre todas as cordas, né? Da sexta até a primeira. Aparece aquela barra ali com o dedo 1 que você está vendo. Tá? O dedo 1 na primeira casa. E eu lembro o seguinte. O Fá maior era aqui. Que você decorou das aulas anteriores. O Fá 7, você só tira o dedo 4. Professor, o G7 vai ser o mesmo processo? Vai. Você tinha feito aqui o G. Que era o Sol maior aqui. Tá? Aí você tira esse dedinho. Fica esse som aqui. Ah, professor. Mas aqui no dicionário que o senhor fez, está aparecendo essa configuração aqui. Tudo bem. As duas são válidas. Uma usa pestana e a outra não usa pestana. Olha aqui para mim. Se você acha que pestana é coisa do capeta. Isso não é coisa do capeta, gente. É coisa do capeta. Se você tem medo da pestana, se isso te dá síndrome do pânico... Olha no balãozinho aqui que eu coloquei algumas aulas contendo músicas diferentes, de estilos diferentes, explicando um pouco mais sobre as pestanas. Escolha uma das aulas. Escolha uma das músicas. E se você quiser entender o assunto na sua totalidade, veja todas as aulas, veja todas as músicas, mesmo que você não goste do estilo. Ah, pessoal, mas eu vou estar vendo uma música. Eu estou perdendo tempo. Por que eu não gosto dessa música aí? Você não vai olhar a música para aprender a música. Você vai olhar a música para entender sobre pestana, criatura. Meu, até quando você vai morrer de preguiça desse jeito? Abre a tua caixola, abre a tua mente. Se você quiser ficar bom, você não pode ter preconceito com estilos. Tá certo? Se liga. Olha o balãozinho. Depois, vem o acorde Lá com sétima. Você tinha feito assim, o Lá maior aqui. Certo? Para fazer o Lá com sétima, você tira o dedinho do meio. Fica assim. O professor Lá está aparecendo no diagrama dedo 1 e 2. Tem problema? Ó, escuta com o dedo 1 e 2, ó. Qual que é a diferença desse som aqui, ó? Nenhuma. E qual que é a diferença de eu colocar esses dedos aqui? Nenhuma. E qual a diferença de eu colocar esses dedos? Então, olha aqui para mim, criatura. Os dedos é o que menos importa. A gente só coloca uma ordemzinha ali para você que está no começo, mais ou menos, seguir aquela orientação. Mas depois, com experiência, você coloca o dedo que você quiser que vai funcionar do mesmo jeito. Entendeu, garoto? Entendeu, garota? Sim ou não? Sim. Ah, tá bom. Agora vamos para o B7, o C com sétima. Que é este aqui, ó. É um shape bem tradicional. Amado Batista gosta desse shape, tá? E aqui aparece um x sobre a sexta corda. Tá vendo? Um x aqui, ó. Um diagrama sobre essa corda aqui. Significa o seguinte. Não toque nessa corda, tá certo? Pode tocar aqui. Mas, professor, se eu tocar, vai ter problema? Olha aqui para mim. Em algumas situações, vai. Em algumas situações, não vai. Se você quiser saber sobre isso, estude teoria. Eu tenho curso online onde eu explico esses detalhes, tá? Mas se você não quiser, o jeito é decorar. Faça como está aqui que não vai ter erro, tá bom? Então, o que eu quero te dizer? Você vai gastar um tempo para memorizar isso. É normal, tá? Mas, realmente, vale a pena. Professor, não é muita coisa para encher a cabeça e tal. Não, você vai praticando isso aqui todo dia um pouquinho, até que fique automático para você. Eu vou indicar uma microaula, que aparece no balãozinho aqui, para você pegar esta sequência. sequência, tá? E nesta microaula, eu vou fazer ali alguns exercícios que vão te ajudar no sistema de memorização. Mas o que você precisa saber? Se você é capaz de memorizar isto aqui, ó. Dó sete, Ré sete, Mi sete, Fá sete, Sol sete, Lá sete e Si com sétima. De cara, olha aqui para mim. Se você memorizou de cara, não vá para esta aula que você não precisa. Mas se você não conseguiu, aconselho que você vá fazer a aula auxiliar. Tá bom? Em volta, agora a tela vai ficar pequena, eu coloquei outras videoaulas que estão totalmente de acordo, né? Que estão em fase, que complementam a aula de hoje. O que eu vou te pedir? Assiste pelo menos três dessas outras aulas. Dá um like, dá um curtir, dá um compartilhar. E se você gostou, se inscreve no canal. Passa este vídeo para alguém que está com dificuldade de aprender acordes. Tá? E eu vou te pedir uma ajuda agora. Nós estamos juntos ou não estamos? Estamos. Joia! Então, você escreve aí na descrição. Estamos juntos, professor. Tá? E eu quero que você me ajude a chegar aos 60 mil inscritos. Como é que você vai me ajudar? Divulgando o trabalho, compartilhando com outra pessoa e, principalmente, fazendo a sua inscrição, ativando o Si. Ninho. Ninho. Tá certo? Tenha paciência, porque vai valer muito a pena. E eu gastei um certo tempo para memorizar isso, mas é tipo andar de bicicleta. Uma vez que você perde, o jeito de andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Tá bom? Não perde a próxima aula. Eu vou explicar mais um tipo de acorde. E, ó, você nunca mais vai ter dificuldade com esse assunto. Tá bom? Um super abraço e até a aula de amanhã.